Olá galera, André na área. Bom galera, nesse vídeo aqui estou trazendo mais vídeo para o canal galera, sim, estou trazendo aqui mais vídeo. Bom galera, é o celular. Bom galera, eu estou trazendo aqui como instalar Minecraft. Pocket Edition. De graça. Galera, como está essa, todo mundo sabe, todo mundo tem esse Minecraft Pocket Edition, mas eu acho que tem algumas pessoas ainda que não sabem, né? E também que não acreditam, acham que... Vai dar vírus, essas coisas. Ó, primeiro, você vem aqui e abre o Chrome. Vai aparecer meu Facebook, mas tudo bem. Já vai guia. A gente pesquisa aqui. Aptoide. Aptoide, 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 Aptoide. Aptoide, aí você... Eu vou fazer bem, tudo bem escutadinho. Aptoide. Como se fosse a primeira vez. É, né? Já entrou no set, já. Pô, que primeira vez, sortuda. Calma aí, galera. Só faço merda. Aptoide. Eu aperto aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vai carregar você apertando o primeiro que estiver, né? Vai tá www.aptoide.com Aí você aperta aqui, instalar aptoide. A gente não vai instalar porque a gente já. Tem? Só vai dar mais memória, né? É só você apertar instalar. É, galerinha, eu quero... Não tá instalando. Tá, mas já não tá no Aptoide aí? Já tá aí, já tem. Galerinha, eu queria falar mais um negócio. Vocês podem deixar no canal. Eu posso até gravar vídeo de FIFA. É grande e já tem, tá, galera? Tá, quando instalar a Aptoide, vai aparecer, tipo... Isso daqui, ó. Não, vai aparecer... Vai aparecer um bagulhinho lá de configurações, essas coisas. Aí vai aparecer cancelar e configurações. Aperta em configurações. Aí você aperta... Como aí? Eu já que apertar um negócio. Aí depois eu explico pra vocês. No final do vídeo. Aí vai aparecer aqui o Aptoide. Aí liga fontes desconhecidas. É, fontes desconhecidas, se liga. Aí pronto, já vai tá... Baixou o Aptoide de boa. Aí é só pesquisar o Minecraft. Baixar e fazer a mesma coisa. Pronto, já instalou, vai de boa. Sem pagar nada. Os dois aplicativos é de graça. E ainda dá pra baixar outros jogos que são pagos. Que dá pra baixar de graça. Só que os jogos que tiver pago no Aptoide é porque... Eu acho, né? Que é porque ainda não lançou na Play Store. Nem nada assim. Aqui, aqui galera. Pronto. Ah, aí no cara é a versão mais recente. Tipo, que... Vai em outras versões. Se é vídeo, acho que eu não queria, mas é a versão mais recente. Aqui, ó. Tem desde a primeira versão. É só ser... Eu quero a primeira versão porque eu sou hardcore. Já sei de tudo. Não, eu quero a primeira versão. Que se danse é a última. Sabe? Caraca, o cara vai três anos depois... Aí aqui é o Luiz Gamer. Fala aí, Luiz Gamer. Oi. Só que eu nem postei vídeo ainda. É, galera. Eu vou postar. Vai postar. Não aparece, seu burro. Não aparece. Eu não postei vídeo. Eu sei. Tá, não vai aparecer o canal dele. Caraca. Tudo bem. Aí... Tá, você baixa a penúltima versão. Eita, pô. Você baixa a penúltima versão. Tá na última, né? Porque ele é burro. Ele nunca... Não sei se é a... É a original, né? Não é beta, mas... Tá, não é beta. Não aparece. Tá. Deixa pra galera. Aqui. Aqui, ó. Quanto que é Minecraft mesmo? Multimango. É vinte e pouco. Não é petóide. Sem sala de graça. Então, por que você tá instalando aí com a mão? Aí, Renovidade. Agora eu vou ensinar como baixar... É... Do Google. Não, só que... Ah, não, não. O único negócio que é diretamente do Google... Caraca. De graça. Não, é de graça. Só que... É de graça? Ah, daí... Eu vou ensalar pra vocês. Só pra vocês verem. Não, mas... Tá enxergando. Que se você precisar Minecraft Pocket Edition... Galera, eu vou dar um corte aqui e já volto. Só que ele vai dar seis reais. Galera, voltei aqui, né, galera? Aqui. Falta nove segundos. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Pronto. Um segundo. Zero segundos. Não, eu esqueci de fazer uma coisa. Por isso, não é que eu ouviu. Ai, caramba. Aplicativos, papel... Vitória, por que eu... Por que eu... Já... Hum... 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 Só... Hum... Hum... Vamos lá, né, o programa... Hum... 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 Não, não, é tela. Aqui, ó. A gente tem que ativar essas fontes desconhecidas, ok? E aí, você vai lá, você pode baixar qualquer coisa do Google. O meu já tá acostumado a baixar coisa do Google, então... Já? Deixa rolar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. E é isso. Valeu. Falou e fui. Tchau.